Bom, queridos irmãos da Igreja Presideriana de Ilha Solteira, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço aí o convite do pastor Wesley. A Igreja Presideriana de Ilha Solteira, para mim, não é desconhecida. A gente teve por aí já várias vezes, quando a Igreja ainda fazia parte do Presiderio de Votoporanga, e foi justamente aí onde nós conhecemos o José Cândido e os outros irmãos também. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jânio, eu sou pastor da Igreja Presideriana do Brasil, sirvo juntamente com a família há sete anos aqui na Espanha, e nos últimos dois anos nos dedicamos ao projeto de plantação de uma Igreja Presideriana aqui na cidade de Barcelona. Os outros cinco anos estivemos pastoreando uma pequena igreja, que também estava desenvolvendo o projeto ainda de plantação, que é uma igreja pequena, na fronteira com Portugal. E há dois anos eu fiz a solicitação para vir começar a Igreja do Zero, porque eu acredito que essa é mais a minha inclinação, o meu chamado mais específico. Nós começamos aqui com um grupo base de oito pessoas, e nós tivemos muitas bênçãos já, nesse curto período de tempo, e depois eu quero compartilhar com os irmãos. Sou membro do Presbitério de Guarulhos, PREG, P-R-E-G. E conheço os irmãos aí da Igreja Presbitéria Andila Solteira, então, por exemplo, a Luciana, eu até tenho com uma amiga no Facebook, outros irmãos também, e é sempre um prazer. Então, eu fiquei sabendo que o pastor Wesley estava por aí, e a gente já é amigo no Facebook. Então, foi uma alegria a gente estreitar relacionamentos nesses últimos tempos. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui um texto da palavra, de maneira breve, concisa, e depois a gente detalha também um pouco do ministério, pode ser? O texto bíblico preparado é Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. E a leitura é de versículos 1 ao versículo 9. A minha versão é nova versão internacional. Eu vou ler aqui, para a nossa edificação. Atos 17, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram à Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e, por três sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, Esses homens que têm causado alvoroço, por todo o mundo, chegaram agora aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Irmãos, eu queria comentar com vocês brevemente sobre uma igreja missionária que impacta a cidade. Uma igreja missionária que impacta a cidade. Nós estamos em Atos 17, na segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Então, no capítulo 16, Deus muda os planos dos missionários, dos apóstolos, dos pregadores. Eles tinham planos de ir à Turquia, à Asa Menor. Deus os redireciona para a Europa e eles entram na Europa através da Grécia. Em Atos 17, eles chegam nessa cidade de Tessalônica. E a cidade de Tessalônica é extremamente impactada pela presença dos apóstolos e pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que quando a multidão começa a perceber a pregação do Evangelho, começa a perceber que algumas pessoas estão sendo convertidas, então as pessoas, os habitantes de Tessalônica dizem assim, olha, estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós e eles estão hospedados na casa de Jason. Então, veja que impacto esta igreja está produzindo na cidade de Tessalônica. Essa expressão, estes que têm transtornado o mundo, chegaram aqui, deveria ser a forma como as nossas igrejas, as igrejas das quais fazemos parte, como o corpo de Cristo, deveria ser conhecida nas nossas cidades. Nossas igrejas deveriam ser conhecidas como igrejas missionárias, igrejas que pregam o Evangelho, igrejas que abalam as estruturas espirituais das cidades, igrejas que crescem, igrejas que são relevantes. Nossas igrejas não deveriam ser conhecidas pelos escândalos, pelos falsos testemunhos, pelos falsos mestres, pelas incoerências entre a fé e a prática. E eu tenho claro, lendo esse texto e lendo a Bíblia de forma geral, que se nós queremos ser uma igreja missionária que impacta a cidade, a primeira lição, a primeira orientação que nós recebemos dessa porção da Palavra de Deus é uma igreja missionária que impacta a cidade, deve priorizar sempre a evangelização. Deve priorizar sempre a evangelização. Leia outra vez versículos 1 a 3. Tendo passado por Anfípolos e Apolônia, chegaram à Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por três sábados, discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar entre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Observa que nós estamos falando de uma cidade que na época contava com mais ou menos 200 mil habitantes, era a capital da Macedônia, onde está hoje a Grécia, por aí, e era uma cidade, claro, que ela estava submetida politicamente ao Império Romano, mas era uma cidade que desfrutava de uma certa autonomia. Era uma cidade que tinha, por exemplo, os politarcas, que eram, assim, numa comparação, mais ou menos, os vereadores dos dias de hoje. Então, era uma cidade que estava desfrutando de uma certa independência de Roma, sem muita interferência de Roma. Então, Paulo e Silas, ignorando Anfípolis e Apolônia, por uma questão estratégica, eles foram a capital da Macedônia. Aqui não é meu objetivo discorrer sobre isso, mas também tem uma lição importante sobre plantação de igreja. Durante muitos anos, os plantadores de igreja buscaram plantar igreja nas cidades pequenas. E nós estamos vendo aqui que Paulo passou por Anfípolis e Apolônia e foi plantar igreja na capital, foi plantar igreja na grande cidade. Por quê? Porque, obviamente, ele entendia que a igreja na capital ia depois chegar até as cidades vizinhas. Mas, outro dia, nós podemos falar mais sobre isso. O meu objetivo aqui é mostrar, de acordo com a palavra de Deus, que uma igreja que impacta a cidade é uma igreja que deve sempre priorizar a evangelização. No versículo 2, diz que Paulo foi à sinagoga e, por três sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. Então, observa bem, essa palavra discutir, essa palavra razoar, em outras versões, é o termo grego dialética. O que é a dialética? A dialética é a arte de perguntas e respostas. Então, utilizando o nosso contexto presbiteriano, eu acredito que Paulo estava mais em um estudo bíblico do que em um culto vespertino. Porque ele estava usando a dialética. Ele apresentava os seus argumentos, apresentava os textos bíblicos do Antigo Testamento e deixava que as pessoas fizessem perguntas. Então, era um método totalmente interativo. E o uso da razão, da inteligência, estava aí plenamente colocado em prática. Então, discutir, Paulo ficou discutindo com eles, com base nas Escrituras, durante três sábados, durante três semanas. Agora, observe o versículo 3. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então, observe essa palavra, explicar. O que Paulo estava dizendo? A palavra explicar, no grego, é uma palavra que significa abrir o entendimento. Você se lembra de Atos 16, versículo 14, quando diz a palavra de Deus que uma das mulheres chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, enquanto escutava Paulo, o Senhor abriu o seu coração para que ela entendesse a mensagem de Paulo? Pois é, aqui a mesma palavra, abrir o coração, abrir o entendimento. Então, enquanto Paulo está discutindo, arrasoando de maneira dialética na sinagoga judaica, Deus está operando, o Espírito de Deus está operando, a trindade está atuando, e o coração das pessoas é aberto, o entendimento é aberto. As pessoas começam a entender que o Jesus, que foi crucificado há mais ou menos 30 anos atrás em Jerusalém, é o Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, ainda no versículo 3, ele diz que ele, inclusive, provava que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Provar é justamente colocar lado a lado as evidências. Mostrava as promessas de Deus no Antigo Testamento e o cumprimento dessas promessas através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui? É evangelização no seu sentido mais claro e mais cristalino. Durante três sábados, a cidade é impactada pelo evangelismo. O evangelismo, com base nas escrituras, mostrando e tendo a Jesus como centro da mensagem. Agora, é muito importante nós entendermos o seguinte. Há duas plateias, ou dois tipos de pessoas ouvindo a Paulo. A primeira plateia é formada pelos membros da sinagoga. Só que, veja bem, os membros da sinagoga, teologicamente, não estavam esperando o Messias sofredor. Eles estavam esperando o Messias vitorioso, que ia liderá-los na retomada do poder político social, derrotando a Roma e estabelecendo um novo império, o império judaico. Eles não esperavam o Messias, como diz o versículo 3, que deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Não obstante esse impedimento, o evangelho é anunciado na sua claridade, na sua integridade. E a outra plateia, os gregos. Se os judeus não esperavam o Messias sofredor, os gregos tampouco esperavam a ideia desse Messias sofredor. Porque os gregos eram conhecidos por rejeitar a encarnação e a ressurreição corporal. Então, quando Paulo estava anunciando que, primeiro, o Messias se encarnou, depois que o Messias ressuscitou, essa pensagem está indo de encontro e não ao encontro, ou seja, de encontro, confrontando a cosmovisão grega. Mas não importa, porque isso é evangelização, né? É anunciar a Jesus, apesar das cosmovisões, apesar das ideias que as pessoas têm sobre assuntos espirituais. Não importa. É anunciar a Jesus. Então, meus prezados irmãos, eu acredito que esse é o primeiro modelo aqui que nós aprendemos na Bíblia, se nós queremos ser uma igreja missionária que impacta a cidade. Precisamos priorizar sempre a evangelização. Queria convidar os irmãos a pensar comigo sobre como nós podemos aplicar essa realidade na nossa vida, como crentes, como membros da Igreja de Jesus. Então, estive analisando aí, faz já algum tempo, né? Alguns escritores que falam sobre qual é o ciclo de vida de uma igreja. Então, é incrível que até a igreja, né? A igreja local, me refiro à igreja local, né? Tem um ciclo de vida. Então, os autores, embora divirjam em pequenos detalhes, eles todos são unânimes em dizer que o ciclo de vida de uma igreja local passa por seis etapas. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Primeiro é o nascimento. Então, irmãos, que alegria, né? É participar do nascimento de uma igreja, né? Que alegria é ver a igreja crescer. Que alegria é fazer parte do primeiro culto. Que alegria é ver o primeiro local de culto alugado ou comprado. Que alegria é ver a primeira celebração da Santa Ceia, o primeiro batismo. Como é bênção ver uma igreja nascer. O segundo, a segunda etapa da igreja é o crescimento. Então, aquela igreja nascente, agora com um grupo base, esse grupo base está motivado, né? Então, esse grupo base evangeliza. Esse grupo base anuncia Jesus. Esse grupo base convida as pessoas para vir ao culto, embora não seja esse, na minha opinião, o método de evangelismo mais bíblico. Mas eles convidam as pessoas para vir ao culto, eles dão folhetos, dão livros e presentes, enfim. Outras pessoas são atraídas a Jesus, passam a frequentar a igreja, e a igreja experimenta um crescimento. Até o momento em que já entra na terceira fase, que é o momento de consolidação. Então, aí é a hora de estruturar a igreja. É a hora de eleger diáforos, eleger presbíteros. É a hora de começar a desenvolver as sociedades internas. Então, a igreja começa a ficar consolidada. Por exemplo, financeiramente, ela tem condições de pagar um obreiro, tem condições de pagar a luz, água e outros gastos assim. Às vezes, também, dá uma apertada, a gente corre no presbitério, né? Isso também faz parte, às vezes. Mas são esses os três primeiros momentos. Nascimento, crescimento e consolidação. Só que aí, a igreja começa a atingir... Então, por exemplo, aqui, olha. Utilizando aqui o visual, olha. Nascimento, crescimento, consolidação, e aí a curva começa a descer. Agora vem o momento da manutenção. Então, essa igreja, que até alguns anos atrás lutava pelo seu crescimento, ela agora está consolidada. Ela já tem oficiais, ela já tem uma vida financeira relativamente estável, ou bastante estável, e ela entra em um momento perigosíssimo da sua existência, que é o momento de manutenção. O objetivo da igreja agora é correr e andar em círculos, tentando satisfazer somente as suas próprias necessidades. Aquele momento anterior de que, quando os membros, o grupo base, buscava outras pessoas, buscava evangelizar, buscava anunciar o evangelho, já não existe mais, ou existe com raríssimas exceções. Por quê? Porque é uma estratégia de Satanás para afrontar e exterminar a igreja. É quando o Satanás coloca na cabeça das pessoas que agora nós já somos uma igreja estável, que nós não precisamos mais evangelizar. E, infelizmente, ela fica sempre andando em círculos. Agora, esse que é o problema, que depois, ou junto da manutenção, sabe qual é o próximo momento da igreja? Decadência. É quando a igreja local é conhecida, sabe pelo quê? Luta interna e busca obsessiva pelo poder. Os membros da igreja agora estão interessados em adquirir poder eclesiástico. Há uma luta insana e doentia pelos cargos de liderança da igreja. Então, as pessoas se engalfinham em lutas terríveis. E, no caso de uma igreja presbiteriana, como é o nosso caso, a presidência das sociedades internas, presidência da UPA, presidência da UMP, da SAF, da UCP, da Junta Diaconal, é tido, assim, como uma demonstração de status e de poder. As pessoas brigam para adquirir esses postos. É o sinal, claro, de decadência que a igreja vive. E, seguido a isso, e termino já essa análise, vem o momento chamado morte. Manutenção, decadência e morte. Agora, é incrível quando a gente percebe o seguinte. Quando é que uma igreja morre? Não é quando ela deixa de se reunir. Não é quando ela deixa de ter cultos aos domingos. Não é. A igreja pode estar funcionando, mas ela está morta. Jesus advertiu a igreja em Laodiceia sobre isso, em Apocalipse. Você tem nome de que vive, mas você já morreu. Você continua com seus cultos, mas você está morta. Então, eu volto aqui ao versículo 1 a 3. Como, meus amados irmãos, nós podemos nos livrar, de acordo com a palavra de Deus, dessa espiral tão perigosa que leva a vida, a uma igreja à morte? Priorizar sempre a evangelização. Irmãos, nós, durante a história, como presbiterianos, nós já cometemos muitos erros. Nós já tentamos, durante muitos anos, dissociar o evangelismo da igreja local. Nós já fizemos, por exemplo, nos anos 60, o erro de um chamado Plano Brasil. E o Plano Brasil funcionava de maneira muito resumida assim. O pastor era o responsável pela manutenção. Contratavam um missionário e esse missionário era o responsável pela evangelização. Que dicotomia, não é? E os membros da igreja? E os líderes da igreja? Onde ficam nessa história? Não, eles têm que ser atendidos. Porque eles são agora clientes. Eles têm que ser visitados. Eles têm que ser, em alguns casos, paparicados para ficar na igreja. Irmãos, não é isso. A palavra de Deus diz que nós só vamos impactar uma cidade se nós priorizarmos sempre o evangelismo. Porque é o evangelismo, irmãos, que separa os cabritos das ovelhas, não os bodes das ovelhas. É o evangelismo que faz a igreja ser perseguida. É o evangelismo que faz a igreja ser amada ou odiada. Mas nós não podemos abrir mão da evangelização. Então, quero só relembrar aos amados irmãos, para que a gente tomar cuidado sobre esse ponto. O que é evangelizar? Evangelizar, segundo o pacto de Lausanne, é anunciar as boas novas em Cristo, de que Deus em Cristo perdoa o pecador e lhe concede, mediante a fé e o arrependimento, o dom do Espírito Santo e a vida eterna. Observa, irmãos, versículos 1 a 3. Paulo usa o Antigo Testamento e a ênfase do apóstolo Paulo em Tessalônica é anunciar a Jesus que havia morrido e ressuscitado. Então, evangelizar, irmãos, não é falar que a igreja tem culto domingo às 6 horas, às 7 horas. Evangelizar não é falar venha participar da atividade tal. Isso não é evangelismo. Evangelismo é evangelizar, é falar sobre Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é as boas-novas de Deus para um mundo em crise, um mundo perdido, um mundo que caminha a passos largos para uma eternidade de desespero e sem esperança. Portanto, nós precisamos, na minha análise bíblica, nós precisamos, como igrejas, resgatar essa realidade do evangelismo nas nossas igrejas. Nós temos que continuar evangelizando. Tenhamos nós, como igrejas, 5, 10, 20, 50, 400 anos, mas nós precisamos evangelizar. Comento brevemente aos irmãos, e já terminando. Aqui em Barcelona, conheci uma igreja que está situada em um excelente bairro da cidade, tem prédio próprio, aliás, um prédio, um local excelente. e aí eu me associei a essa igreja, me vinculei a essa igreja como pastor auxiliar e um dia vieram uns irmãos dos Estados Unidos aqui, juntamente com um pastor da Igreja Presteriana de Manaus para propor a esta igreja em Barcelona que nós realizássemos um acampamento de inglês. A igreja dos Estados Unidos bancava tudo. Viam 10 jovens e a gente ia realizar um acampamento de inglês em um hotel do bairro. O acampamento seria grátis, a preço baixo para os participantes, mas todo o gasto a igreja dos Estados Unidos ia se encarregar. Então, lá na reunião, quando o projeto foi proposto, o pastor que estava presente, o pastor que segue na igreja lá até hoje, ele disse assim, nós não temos interesse em alcançar outras pessoas. Isso foi a gota d'água, meus amados, porque na semana seguinte, eu já não tinha mais vínculo com essa igreja, porque não me interessa uma igreja que não prioriza a evangelização. Não me interessa fazer parte de uma igreja que está morrendo com 10 pessoas e não entende de que é necessário se abrir e buscar as pessoas que estão na rua, que estão precisando de Jesus. Portanto, eu convoco aqui diante da palavra de Deus a todos nós, a vocês, dessa igreja tão agradável, essa igreja tão calorosa que eu me lembro muito quando estive aí, as várias vezes que estive aí. Mãos, vamos proibizar a evangelização. Ilha Solteira é a nossa tessalônica. Quando a gente evangeliza, as pessoas vão amar a igreja, vão se associar à igreja, vão se tornar membros da igreja e outra parte da cidade vai falar mal, vai caluniar, vai perseguir, mas bem-aventurados aqueles que sofrem e são perseguidos pela justiça, pelo nome de Jesus. Portanto, quero terminar dizendo, nós precisamos priorizar a evangelização. Bom, esse é o primeiro ponto, uma igreja que impacta a cidade é uma igreja que prioriza a evangelização. O segundo ponto está aqui justamente no versículo de número 4. O versículo 4 diz assim, alguns dos judeus foram persuadidos e os siniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. irmãos, uma igreja que impacta a cidade, primeiro, ela é uma igreja que prioriza a evangelização, segundo lugar, é uma igreja que prova conversões. O que diz o versículo 4? Alguns dos judeus, não todos, alguns dos judeus foram persuadidos, a palavra persuadir aqui significa que as pessoas passaram a crer e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, eram os judeus que conheciam o Antigo Testamento, mas tinham também os gregos que não conheciam o Antigo Testamento. E o versículo 4 diz que algumas mulheres de alta posição. Sabe o que é interessante? Lembra que eu falei antes sobre os vereadores, os politartas? Os comentaristas bíblicos dizem que provavelmente essas mulheres de alta posição eram as mulheres dos politartas, as mulheres de alta classe mesmo, da classe alta da cidade de Tessalônica, da alta sociedade de Tessalônica, foram convertidas e passaram a fazer parte da igreja. Então, você imagina agora, lendo o versículo 6, por que as pessoas estão tão alvoroçadas, estão tão impactadas pela presença dos apóstolos e pelo nascimento da igreja? Pois é, por quê? Porque as pessoas estão sendo convertidas, as pessoas estão deixando de dar dinheiro a falsos mestres, de comprar os deuses greco-romanos e levar para casa. Não, agora as pessoas estão crendo em Jesus e parte da cidade de Tessalônica ficou alvoroçada por isso. Anos mais tarde, escrevendo a esta igreja que já tinha alcançado a sua estabilidade, o apóstolo Paulo disse, 1 Tessalonicenses 1,5 O nosso evangelho não chegou até vocês em palavras somente, mas em poder no Espírito Santo em plena certeza como vocês sabem qual foi o nosso procedimento de amor entre vocês. E logo, 1 Tessalonicenses 1,9 diz que os Tessalonicenses foram convertidos dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, toda essa ação aqui do versículo 4 está na voz passiva, no grego do Novo Testamento. Por quê? Porque diz que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas e os gregos e as mulheres de alta posição. Então, veja bem, é uma ação que Deus é quem efetua. Eles não foram convertidos por Paulo, não foram convertidos pelos argumentos de Paulo, eles foram convertidos pela ação da trindade que estava ali trabalhando no coração deles. Então, quando o pregador, a pregadora, os pregadores expõem a palavra com fidelidade, é possível ver a longo prazo, inclusive, resultados visíveis e práticos. Agora, é muito importante nós entendermos o seguinte, qual foi o conteúdo da pregação? Volto ao primeiro item, Jesus Cristo. Paulo não foi ali pregar contos dos rabinos, não foi pregar a filosofia grega, não foi pregar as religiões de mistério, ele foi pregar Jesus. E é maravilhoso a gente entender que o Espírito Santo regenera e torna a palavra de Deus eficaz no coração do ouvinte. Palavras do nosso irmão João Calvinho. O Espírito Santo regenera e torna a palavra de Deus eficaz no coração do ouvinte. Agora, irmãos, a grande pergunta é, se a igreja não evangeliza, como que vai ter convertido? Não foi essa mesma pergunta de Paulo lá em Romanos capítulo 10? Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Irmãos, às vezes a gente vive uma luta, por que as igrejas não crescem? Então, aí a gente se senta e todos nós somos espertos no assunto. A igreja não cresce porque estamos mal localizados. A igreja não cresce porque somos antigos. Irmãos, na minha perspectiva, sabe por que a igreja não cresce? Porque não há pregação, não há evangelização, não há anúncio de Jesus Cristo, da sua obra, da sua pessoa. Os pregadores de hoje, a maioria aí que a gente tem visto, e isso aqui também, os pregadores ficam fazendo contos sobre as escrituras. Os pregadores não estão pregando a palavra tal e qual, não estão gastando três sábados arrasoando sobre Jesus, apresentando a Jesus. Eles estão apresentando as suas igrejas, suas teologias, suas doutrinas particulares, por isso as igrejas não crescem, porque não há pregação. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, o Espírito Santo torna essa palavra eficaz no coração do ouvinte. E eu quero terminar justamente lendo o mesmo versículo 4, mas entendendo de uma forma semelhante. Versículo 4 diz assim, vou ler outra vez, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Uma igreja missionária que impacta a cidade é uma igreja que alcança todas as classes sociais. Observa o versículo 4, quais foram as classes unidas que creram em Jesus? primeiro os judeus que eram comerciantes a sua maioria depois versículo 4 tudo versículo 4 né gregos tementes a Deus irmãos eles são cidadãos gregos eles não são eles não são trabalhadores braçais eles não são eles não são operários de produção não grego temente a Deus são cidadãos gregos e para não deixar nenhuma dúvida o versículo 4 diz não poucas mulheres de alta posição então veja bem que interessante aqui ó nessa cidade mais ou menos livre onde os politarcas definiam o rumo da cidade as esposas estão sendo convertidas não é isso? a fé cristã está dando a essas mulheres algo inédito que elas nunca tinham ouvido porque o judaísmo dessa época estava discutindo se as mulheres tinham a alma ou não em Atenas que era a cidade vizinha lá na Grécia tudo que um homem fazia segundo o conselho de uma mulher era considerado nulo diante da lei e a mulher então no contexto romano era pouco mais do que uma escrava era uma reprodutora junto às crianças e aos escravos aqui em Macedônia não obstante havia até monumento em honra às mulheres as mulheres podiam ter propriedade podiam ser donas de casa donas de casa que eu digo assim não esposas mas donas mesmo proprietárias né então tá o que eu estou entendendo aqui que a fé cristã alcança todas as classes sociais e a gente pode acrescentar dar dignidade às pessoas porque entende que as pessoas são criadas a imagem e semelhança de Deus portanto todos têm dignidade todos têm direitos e deveres mas todos são iguais diante de Deus né então quero ler aqui Filipenses capítulo 4 versículos 2 e 3 pra que a gente possa entender melhor esse ponto Filipenses capítulo 4 versículos 2 e 3 vou pegar aqui a outra bíblia aqui então leia abra sua bíblia acompanha comigo por favor Filipenses 4 2 e 3 diz assim a palavra rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor né a ti fiel companheira de julgo também peço que as auxilias pois junta junta se esforçaram comigo no Evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus cujos nomes se encontram no livro da vida Filipenses 4 2 a 3 que que significa aqui irmãos Paulo está na igreja em Filipos e também a Grécia está dizendo olha existem duas irmãs aí a Evódia e a Sinti que não estão se entendendo muito então ela fala ele fala então para o companheiro de julgo aqui para ajudar essas mulheres porque essas mulheres cooperaram com o apóstolo Paulo o que que eu quero trazer aqui irmãos que a mulher na igreja tem o seu espaço que a mulher é importante na igreja de Deus só que veja bem o que eu chamo atenção aqui irmãos na igreja em Tessalônica é a pregação do Evangelho atinge todas as classes sociais e se você observar em Atos 17 12 na cidade de Bereia diz que as mulheres gregas de alta posição também creram no Evangelho Atos 17 12 em Atenas diz que uma mulher chamada Damares membro do Areópago também creu na pregação do Evangelho então em Atenas Bereia Filipos com Lídia Tessalônica a classe alta da cidade creu e se uniu à igreja não há dificuldade quando a gente observa porque o Evangelho é para todos o Evangelho é para os mais pobres dos mais pobres mas também é para os mais ricos dos mais ricos o Evangelho é para todos então lamentavelmente nós sofremos no Brasil e aqui também é muito forte essa cosmovisão marxista equivocada antagônica totalmente irracional na minha opinião de que fez a gente entender que a sociedade está vivendo a luta de classes as mulheres estão lutando contra os homens os funcionários estão lutando contra os patrões os homossexuais estão lutando contra os heterossexuais e essa insanidade que toma conta e as pessoas começam a ver a vida através dessa lente opaca grotesca do marxismo irmãos isso chegou inclusive a teologia porque disseram que Jesus tem preferência pelos mais pobres depende de qual Jesus está falando se é o Jesus do Novo Testamento que tinha a mulher de Cusa como tesoureira e como as mulheres que lhe davam o suporte financeiro então será um outro Jesus aí que teve preferência pelos pobres Jesus não tem preferência por ninguém Jesus quer chegar a todos o evangelho tem que ser anunciado a todos então nós não podemos deixar que essas teorias socios sociais definem a nossa linha de ação como igreja quando nós anunciarmos o evangelho nós precisamos olhar o varredor de rua nós precisamos abençoar o mendigo nós precisamos anunciar o evangelho ao sem teto mas nós temos que anunciar o evangelho ao empresário temos que anunciar o evangelho ao produtor ao dono da empresa nós temos que anunciar o evangelho a todos porque o evangelho não tem distinção social então nós temos que entender o seguinte termino citando o nosso prezado irmão Ronaldo Lidório ele diz que no Brasil as duas classes mais negligenciadas no anúncio do evangelho é primeiro os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos mas nós vemos aqui irmãos que a igreja em atos 16 atos 17 ela alcançou todas as classes sociais por isso nós não podemos ter medo de anunciar o evangelho também aos ricos também aqueles que têm condições financeiras porque o evangelho é para todos então eu concluo relembrando uma igreja missionária que impacta a cidade é uma igreja que prioriza a evangelização é uma igreja que experimenta conversões e é uma igreja que alcança todas as classes sociais nós não somos católicos romanos que cremos que ser rico é pecado isso não é bíblico nós temos que alcançar a todas as classes sociais para perdão com a pregação do evangelho que Deus nos abençoe e que Deus nos molde segundo a sua palavra para que a gente siga sendo uma igreja missionária que impacta a cidade amém amém